Recepção na cidade dos meninos de Chofroton, quando eu cheguei lá na cidade dos meninos no primeiro dia de recepção fui jogar dentro da piscina, ah, porque no primeiro dia eu bebi água demais me tirou de lá e falou, Almeida, você tem que aprender a nadar e na cidade dos meninos que a gente chega lá, todo mundo aprende a nadar, que tem uma piscina grande pra gente a cidade dos meninos lá de cima e a piscina do outro lado da BR, ímpar de Chofroton então naquela época, agradecimento às irmãs de caridade, o meu pedido lá era maçã eu era o Almeida, maçã, eu era o 116, aqui com o somzinho vermelhinho, 116 pra ir na piscina o maçã, e na época, no meio da caminhada lá, tinha um Marquinhos, tinha um Lucimar não sei se eu não contava, parecia que tinha uns 300 meninos e ela, nós tínhamos educação de trabalhar e orar, né, e menininho em um poderia pegar o que era do outro eu tenho vocês que estão aí, na cidade dos meninos, aproveita essa educação que vocês estão pegando aí que é muito importante pra vida toda, né, que a educação que eu tenho foi pegar das irmãs de caridade aí em Chofroton, né, não roubar, ter aceitação, né, da vida, tipo, viver aquele presente se não tem nada naquele presente, esperar, né, dignidade, dignidade é aceitação da vida esperar aquele momento, melhorar, né, então as irmãs ensinam muito isso aí a gente ter dignidade, ter aquela paciência, né, muitas vezes na vida a gente perde namorada perde esposa, às vezes ter filho da gente por causa de dignidade se o homem fracassou, o homem fracassou, a mulher não aguenta esperar viver naquele barraco naquela, né, pra passar aquela vida, acho que pode arrumar um outro mais rico na vida lá pra frente, então acontece isso com muita gente a falta de dignidade, aceitação da vida no presente, então, parabéns, né, vocês que estão aí na cidade dos meninos fiz os três dias atrás de mim, eu sou o Almeida, 116, que é o impidado de maçã na época eu tô falando o apelido, que a minha irmã recuperou um monte de coleguinha que a minha irmã morava na cidade dos meninos, a cidade dos meninos, mulher, era no centro e a cidade dos meninos, é no caminho de Chofroton, pro lado de Valadares, né, pra baixo Valadares, né então ela recuperou muito, né, eu tinha vontade, né, na minha cidade que eu, da Galiléia também o Jaquien, o Jaquesley, o Teteia, o Jaquien, eu tava com dois anos de idade eu caí dentro do, 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 da, da, da cisterna e fiquei agarradinho e veio os menininhos pequenos, com aquela mesma mãozinha pequena e me deu a mão e me tirou, né, e ninguém contou esse caso eu ia morrer com dois anos de idade então eu tenho muita saudade do meu, da minha infância, né, dos meus coleguinhos de infância Jaquien, Teteia, filho Juvecino e Neuza, né é, sobrinho do Duíno, né, do Duíno e Galileia eu já pulei pra Galileia, né Um abraço a todos Todo mundo com Deus Respeitar as fotos A memória Dos entes queridos Imagens e memórias